salve salve povo abençoado assim diz o senhor pra mim e pra tua vida que a presença do senhor em nossas vidas assim como sua palavra ela é doce Deus te abençoe doce mais doce que o mel a tua presença é doce me leva para o céu doce mais doce que o mel a tua presença é doce me leva para o céu fazei prova de mim vento do espírito fazei prova de mim espírito santo eu quero te adorar senhor eu quero te bem dizer senhor eu quero te servir eis-me aqui senhor eu quero te adorar senhor eu quero te bem dizer senhor eu quero te servir eis-me aqui senhor Deus te abençoe abençoe